Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom dia, doutor Sérgio, bom dia, doutor conselheiro Valmir, conselheira Dulce, Érica, demais ouvintes da rádio web. Havendo coro regimental, estando presente o Ministério Público, declaramos aberta a 92ª sessão da Câmara deste tribunal, iniciando com o julgamento dos processos. Processo 135, 681 de 2019, passo a palavra ao conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, os 15 primeiros processos da pauta, são processos de aposentadorias e de reserva remunerada dos militares. Esses 15 primeiros processos, que são, eu gostaria de, que vossa excelência, ouvindo o Ministério Público e a nobre conselheira Dulce Né, a liberação para julgar em bloco. Passa a palavra. Doutor Sérgio Cunha. Nada opor, senhor presidente. Conselheira Dulce. De acordo, excelência. Com a palavra, com excelência, pode oferecer. Senhor presidente, então, é o processo 135, 681, 136, 905, 136, 676, 136, 684, 132, 888, 132, 792, 132, 132, 641, 137, 132, 132, 136, 290, perdão, 239, 136, 303, 133, 542, 133, 336, 136, 137, 087, 136, 844 e 136, 837. Passamos ao relatório. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores públicos estaduais e transferência para a reserva remunerada de militares, conforme as análises técnicas procedidas pela quarta IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, referente fazendo jus às aposentadorias e transferências para a reserva remunerada. observa-se, porém, que quanto aos itens 6, é o processo 132, 882, perdão, é o item 5, processo 132, 882, o item 6, que é o processo 132, 792, e o item 7, que é o processo 132, 641 da pauta. Os enquadramentos nos atos de aposentadoria foram equivocados, pois se deram em uma referência abaixo do que estaria de acordo com as respectivas leis. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador, doutor Sérgio Cunha, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Analisamos previamente todos os processos e opinamos aqui pela legalidade de registro de todos os atos, fazendo uma observação quanto aos processos de números 5 e 7 da pauta, consta um enquadramento incorreto, na referência incorreta, razão pela qual já opinamos pelo registro, na referência correta, e pedindo também assinação de prazo, para que a origem promova as correções. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto visto e analisado os presentes processos e ainda com substanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como nos doutros pareceres do Ministério de Contas, concluo votando, nos itens 5, 6 e 7 da pauta, pela legalidade e registro das aposentadorias, corrigindo, porém, os respectivos enquadramentos de acordo com a lei, ou seja, de acordo com a legislação de regência, nos demais itens, ou seja, nos demais processos, pela legalidade e registro das aposentadorias e transferências para a reserva remunerada, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência, para as providências cabíveis. Quarto, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões. Quinto, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é assim que voto, senhor presidente, senhora conselheira do Cineia. Obrigado, conselheiro Valmir. Passamos ao julgamento com a palavra, conselheira do Cineia. Com o relator, senhora. Também voto com o relator. Assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do relator. Passamos ao processo de número 137-042, que continua com a palavra o novo relator, conselheiro Valmir. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de apuração de responsabilidade do senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito de Assis, Brasil, à época, e da senhora Maria Antônia Marques Gadelha, pregou em razão de intempestividade do cadastro do pregão presencial número 1 de 2019 da Prefeitura de Assis, Brasil, no LICOM. A Segunda Inspetoria-Geral do Controle Externo emitiu relatório de análise técnica. Os responsáveis foram devidamente citados, emitidos outros autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador, doutor Sérgio Cunha, para o seu pronunciamento. Eu vou dispensar a parte inicial do relatório, e então o que ficou, o que restou apurado nesse processo é que, em consulta ao sistema LICOM, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, realizou no dia 8 de julho de 2019 o pregão presencial número 001 barra 2019, cujo objeto é a aquisição de veículos utilitários para atender as demandas doentes. A publicação da realização do pregão ocorreu no dia 26 de junho de 2019, no Diário Oficial do Estado do Acre, número 12.579. Entretanto, constata-se que as informações relativas ao certame foram enviadas intempestivamente ao portal de licitações no dia 4 de julho de 2019, caracterizando o descumprimento da disposição contida no parágrafo 1º do artigo 1º da resolução TCE nº 97 barra 2015, configurando-se tal prática em falta passível de multa por grave infração à norma legal, sem apresentação de qualquer explicação ou excludente. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa aos responsáveis, com fulcro no artigo 5º da resolução nº 97 barra 2015, combinado com o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93, e pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento. Uma palavra ao novo conselheiro para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Da análise dos autos, constata-se que o instrumento convocatório do processo de licitação pregão presencial nº 1, 2019, da Prefeitura de Assis, Brasil, foi cadastrado no portal do LICOM de forma intempestiva. Assim, diante do exposto e ainda, com substanciado a análise técnica da 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo, de folha 13 barra 15, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folha 29 barra 30, concluo votando, primeiro, pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito de Assis, Brasil, a época, solidariamente, a senhora Maria Antônia Marques Gadelha, pregoeira, no valor de R$ 3.570,00, com fulcro no artigo 51, perdão, com fulcro no artigo 5º da resolução TCE nº 93, 2015, combinado com artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93. 2, pela notificação do senhor Antônio Barbosa de Souza e da senhora Maria Antônia Marques Gadelha, para conhecimento desta decisão, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Assim que voto, senhor presidente e senhora conselheira, né, Benício? Uma palavra, passamos ao julgamento, conselheira Dulce. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, só perguntando sobre a pregoeira, ela estava cadastrada como responsável pelo cadastramento dos processos do Lincoln, é? Do Lincoln. Ah, então tá. Ok. Então acompanho o voto do conselheiro relator. Ok. Obrigado. Obrigado, conselheira. Eu também acompanho o voto do nobre relator, na íntegra. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 137-262, da relatoria do nobre conselheiro Almir, que continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de apuração de responsabilidade do senhor José Henrique Maciel Ferreira, secretário de Estado de Polícia Civil à época, em razão da intempestividade do cadastramento dos contratos nº 05, 12, 22, 43, perdão, 42, 50, 61 e 68, bem como a ausência do cadastro dos contratos nº 18, 30, 31 e 40 no portal LICOM. A segunda IGCE emitiu relatório de análise técnica. O responsável foi devidamente citado dos autos ao Ministério Público de Contas. Este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. Este é o relatório, senhor presidente. presidente. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador doutor Sérgio Cunha para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Nesse processo, a análise técnica procedida confirmou o descumprimento da norma, posto que os contratos de números 5, 12, 18, 22, 30, 31, 40, 42, 50, 61 e 68, todos de 2019, não constam no relatório de processo cadastrado no LICOM, sugerindo, então, aí a citação do responsável com fundamento no artigo 76, inciso 2, da lei complementar estadual nº 38, barra 93. Regularmente citado, o responsável quedou sinérte, conforme certidão a folha 73, em nova consulta ao LICOM, realizada na data aqui do pronunciamento, constatou-se o envio intempestivo das informações relativas aos contratos de números 5, 12, 22, 42, 50, 61 e 68 e a permanência de ausência de informações relativas aos contratos de números 18, 30, 31 e 40. Ante exposto, considerando a ausência de manifestação do responsável, a violação da norma em razão da intempestividade e ausência no cadastramento das informações relativas a alguns contratos celebrados pela origem no ano de 2019 e ainda a jurisprudência da corte sobre a matéria, este MPC opina, um, pela condenação do senhor José Henrique Maciel Ferreira, responsável pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, ao pagamento de multa sanção, dosar a critério do plenário nos termos da previsão incerta no artigo 5º da resolução 97, 2015, combinado com o artigo 89, inciso 2, da lei complementar número 38, 93 e 2, pela notificação da origem para que, nos certames futuros e demais atos correlatos, atente-se ao envio e atualização dos dados, tudo em conformidade ao disposto no artigo 1º e parágrafos 1º, 2º e 3º da resolução nº 97, 2015, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Uma palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. da análise dos dados, constatou-se que vários contratos da Secretaria de Estado de Polícia Civil foram cadastrados no portal do LICOM de forma intempestiva e que alguns deles sequer foram cadastrados. Assim, diante do exposto e ainda com substanciados na análise técnica da 2ª Secretaria Geral de Controle Externo, de folhas 65,66, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folha 93,94, concluo votando, primeiro, pela aplicação de multa ao senhor José Henrique Maciel Ferreira, secretário de Estado de Polícia Civil, à época, no valor de R$ 3.570,00, com pulso no artigo 5º da resolução TCE nº 93, de 2015, combinado com artigo 89, preciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e 2, pela notificação do senhor José Henrique Maciel Ferreira para conhecimento desta decisão, após as formalidades de estilo votação, pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor presidente e senhora conselheira Dulcinea Benício de Araújo. Obrigado, conselheiro. Vamos ao julgamento. Conselheira Dulcinea, com a palavra. Com o relator, excelência. Também voto com o relator, na íntegra do voto com o relator. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo de número 126.455, de 2017, que tem como relator a nova conselheira Dulcinea, a quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, conselheiro Valmir, doutora Érica, grande prazer estar com vocês. Senhor presidente, todos os meus processos, do 18 ao 31 da pauta, eles tratam da apreciação da legalidade e registro da concessão de aposentadoria. Esses processos são do Acre Previdência e do RB Pré. E eu gostaria de votá-los no novo. Sim, doutor Sérgio. Não, de acordo. Conselheiro Valmir. Concordo, senhor presidente. Conselheira, então, prossiga com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Primeiro, Nativa Milka das Negras Moraes. Segundo processo, Olinda Martins dos Santos. Terceiro processo, Maria Nadir de Freitas Souza. Processo seguinte, Zorimar Jacinto de Lima. Maria Auxiliadora de Paiva de Lima. Francisco de Assis Lins de Oliveira. Processo 130-933, é pensão por morto para Raimundo Nonato Emílio Monte. Processo 134-546, aposentadoria de Maria da Silva Barroso. Processo 135-833, Alzeny da Silva Oliveira. Processo 137-591, Francisco Araújo de Oliveira. Processo 138-356, Leonice Moura dos Anjos da Silva. Processo 138-366, Aparecida Cândido. Processo 138-174, Joaquim Rosa dos Santos Araújo. Em todos esses processos, houve a manifestação da área técnica e os pareceres ministeriários. São os relatores do serviço. Passa a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro de todos os atos, observando que os processos da pauta de número 28, 29 e 30, tem aquela incorreção quanto à referência, razão pela qual nós já pedimos o registro na referência correta e assinação de prazo para que a origem promova as correções. É o pronunciamento. Com a palavra, nova conselheira, para proferir seu voto. Obrigada, excelência. Destacando nos processos citados pelo doutor Sérgio Cunha, que o registro deles aqui, eles estão com o voto pelo registro, com fundamento na súmula TCEA, que é o número 02 de 2016, que já é bem conhecida a nossa, é uma súmula que até eu não concordo, mas é uma súmula que diz que, no caso dos valores registrados a maior, o tribunal não tem o poder para exigir do ar de previdência a efetivação desses valores, tendo em vista que esses valores deverão ser tratados na esfera judicial. Então, excelência, dado o parecer ministerial e também a manifestação da área técnica, antes de tudo exposto, tudo o que mais consta dos autos, bem como considerando a regularidade da documentação apresentada e a conformidade com o estabelecido na legislação pertinente em vigor, inclusive levando-se em conta, tudo o que foi manifestado pela área técnica e pelo Ministério do Contas, voto com base no artigo 61, inciso III, a Carta Estadual de 89, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro neste Tribunal de Contas, das aposentadorias e pensão aqui julgada por nós, e também pelo envio de notificação aos interessados do período da decisão e encaminhamento de cópia do processo aos institutos respectivos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente e senhor conselheiro. Obrigado, conselheiro. Obrigado, conselheiro. Passamos ao julgamento. Conselheiro Balmi, com a palavra. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora. Assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos aos processos agora, os meus processos para julgamento. São 50 processos. Eu gostaria de ouvir o Ministério Público, que são os itens aleicados de 32 a 81 da pauta de julgamento. E gostaria de ouvir o conselheiro Balmi. Nada ao pôr, senhor presidente. Conselheira Dulce. Que é porra, senhor presidente. Eu gostaria também de solicitar, para não cansá-los aqui, para não enumerar todos e também nominar todos, e ir direto para o relatório. Ok. Procurador de acordo, sem problema. Conselheira Dulce. De acordo. São 50, senão... Os processos elencados nos itens 31 a 32 a 81 da pauta de julgamento tratam-se de pedidos de aposentadoria voluntária de servidores do Estado do Acre e do Município de Rio Branco, todos em conformidade com a legislação pertinente e a apresentação da documentação necessária à aposentadoria, atestada pela análise técnica. O Ministério Público de Contas pronunciou-se em todos os processos, opinando pelo cabimento do registro da matéria. É o relatório. A sua palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha, para seu pronunciamento. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro de todos os atos, fazendo uma observação quanto ao processo de número 39 da pauta, que tem aquele erro com relação à referência, né, que foi dada ao servidor, razão pela qual nós estamos já pedindo o registro na referência correta e também a assinação de prazo à origem. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Eu também fiz essa observação, com essas observações, passo ao voto. Pela legalidade e o registro das aposentadorias, que se refere aos processos dos itens 32 a 81 da pauta de julgamento, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, para as devidas providências, pela notificação das partes interessadas para conhecimento desta decisão, após pelo arquivamento dos autos. É como votos, conselheiro Valmir, conselheira Dulce. Vamos, passamos ao julgamento. Conselheiro Valmir Gomes. Senhor presidente, eu voto com a vossa excelência, como relator, com a devida observação do processo 39, que a vossa excelência citou o Ministério Público. Voto com a vossa excelência. Conselheira Dulce, aqui, passa a palavra. Da mesma forma, senhor presidente, devido à súmula, já citada aqui por mim, a súmula TCE nº 02, de 2016, que impediu agora do tribunal de exigir do ar de previdência essa efetivação dos valores, entendendo que isso deve ser dado na esfera judicial. Eu aproveito até para consultar, eu acredito que nos processos do conselheiro Valmir também tinha uma determinação. Nessa hipótese, aí, eu vou aplicar a súmula 02, de 2016. Obrigado, conselheira. A maioria deles... Acompanho os votos do conselheiro relator. Obrigado, conselheira. A maioria deles, nós temos essas divergências em relação ao... Ao... Exatamente, mas... Então, decidiu-se a unanimidade, nós temos o voto do relator. Não há... Só um esclarecimento ainda com relação a esses processos, que tem o erro na referência. Em todos os pronunciamentos do Ministério Público, está constando, está a súmula 02, barra 2016. Ah, tá. Em que pese eu não ter aqui citado na hora de proferir o pronunciamento. Tá bom? Tá bom, conselheiro? Um esclarecimento. Perfeito. Tá. Obrigado. Não há mais processos a serem julgados. Não havendo mais expedientes a serem lidos. Passamos às comunicações. Com a palavra, o ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando, pela rádio e pelas outras mídias. Agradecer àqueles que contribuíram para a realização dessa sessão. E dizer que é um prazer aqui revê-los com saúde. Nosso estado, nesse momento, passa por uma situação extremamente difícil, com problema de alagação, surto de dengue, covid. É necessário, agora, que tenhamos a atenção redobrada. Também quero nos solidarizar com todas as famílias atingidas por esses três eventos. E nada mais a comunicar. Um bom final de semana a todos. Obrigado. Passa a palavra ao conselheiro Valmir. Presidente, na mesma linha do Ministério Público, também, minha solidariedade às famílias que estão passando por esses momentos difíceis. E, sem dúvida nenhuma, todos os acrianos, porque todos os acrianos sentem... Estão sentindo esse problema. Na realidade, o que afeta o meu vizinho também me afeta. O que afeta o bairro tal afeta o outro bairro. E, assim, todos nós estamos passando por esse momento difícil. É pedir ao nosso Deus Todo-Poderoso que abençoe a saúde de todos e que dê uma iluminação aos nossos médicos, às nossas autoridades, para que esses problemas venham a ser sanados e saneados. Então, é realmente preocupante, bastante preocupante, e que só temos a pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos abençoe. Senhor presidente, também quero parabenizar a Vossa Excelência pela sessão. Uma sessão ágil, enxuta e rápida e com todo o proveito possível, realmente, que uma sessão poderia ter. Meus parabéns. E nada mais eu tenho a comunicar, a não ser desejar a todos um bom final de semana. Que Deus os abençoe. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Passa a palavra, conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Também é um prazer revê-los, principalmente do doutor Sérgio, que a gente só vê mais na sessão da Câmara, né? Um grande prazer e também registrar nosso lamento por essa situação, a sindemia que o África está passando, um concurso de diversos fatores, trazendo situações gravíssimas sobre o nosso Estado, agravado ainda pela crise migratória, e as pessoas estão maltratando, inclusive, os migrantes aí com base em legislação citada, dizendo que a legislação é da Anvisa, quando na verdade nem sequer existe isso. Mas aqui, então, fica o nosso registro. Também destacou o conselheiro Valmir para que as autoridades sejam iluminadas, que haja soluções, que haja vacina, que haja responsabilidade por parte das autoridades federais, estaduais e municipais, na condução desse momento tão difícil, com seriedade, que as pessoas realmente sejam finalmente vacinadas e livres nesse momento tão difícil. Bom dia a todos. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Dulce. Também quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus, por nos permitir, nos reunirmos novamente aqui. É um prazer sempre reunir com todos os senhores. É agradecer a Érica, todos aqueles servidores que dão apoio a essa sessão. Me solidarizar também com todas as famílias que estão passando por esse momento difícil, não só de pandemia, alagação. Então, além do Covid, tem a questão da... Agora me falhou a memória. A dengue, né? A dengue, exatamente. Isso que está sendo acometido. Já tive, inclusive, em casa, minha empregada, minha secretária lá, teve problemas com dengue. Tive, inclusive, colegas que já tiveram dengue, inclusive, que passaram também por momentos difíceis, porque, não sei se vocês sabem, que tem a dengue hemorrágica também, que leva a pessoa para a UTI também. Não é só a Covid que está levando o pessoal para a UTI, não. O que mais tem dado é hemorrágica, né? E o óbvio. Exatamente. Então, quero aqui deixar a nossa solidariedade a todas essas famílias. Não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Agradeço mais uma vez a todos os senhores que tenham um excelente final de semana, que tenhamos um dia abençoado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho